Música Vamos por aí, para o outro lado. Música Vamos lá. E a chicha quantos custa? 2 coras Dime 2 passitos de chicha 2 coras 3 passitos de chicha 3 passitos de chicha 3 passitos de chicha 3 passitos de chicha 4 passitos de chicha 4 passitos de chicha O que é isso? 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 Isso! O que é isso? são mais típicos de frijol entero, certo? então eles estão a três por um dólar e até que se acabem até que se acabem está rica a chicha é essa? é isso? é isso? mas só faz as pachas é isso? é isso? tem que admitir, está bom? é isso porque tem uma aqui que tem muito pesada é isso? é isso está como fita é isso? é isso está como fita é isso está muito pesada é isso para que a gente tenha comprado com fregona é isso já acabou? é isso quando eu provei, olha quando eu provei, foi puro é isso? é isso? era de agarrar a alguém que gostaria bastante para dar uns 10 passos a ver se colocamos a pichinga vou voltar a comprar ticuco não 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 E aí O que é isso? Vou comprar um ticucu Eu vou comprar um pouco de água Vamos pegar aqui Vamos cerrar o parque O que é meu?